Pô, de Deus nem isso, bicho a pé. Bicho a tal, o povo é assim. Se liga, se liga aí. Vem, vem, vem. Não, vem, pô. Não, vem, pô. Vai, pô. Vem, pô. Vem, pô. Esse bicho aí, ó. Bicho, eu não sei o que é da pé, ó. Onde você não sei o que é da pé, ó? O cara ali, o senhor me dá pra acabar. Então, onde são os galera? O cara, vem, vem, o outro vem. O cara ali, o cara dele, o meu chapéu mudou a minha. Onde você não sei o que é da pé, ó? O cara ali, o cara ali, o cara ali. O cara ali, o cara ali. O cara ali, o cara ali. Vamos lá, apaga a servida lá, ó.